Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy, vim trazer pra você aí meu bom, mais um game de pirata, de celular e grátis. É isso mesmo, esse game aqui é o One Piece Bounty. Muitas pessoas já me pediram aí pra trazer esse game, estão trazendo, não são minhas primeiras impressões porque eu joguei um pouquinho ontem quando eu tava aguentando de ansiedade. Mas, eu garanto pra você que é um game muito bom, tá? Eu ainda não entendi muito bem como funcionam algumas mecânicas, então a gente vai aprender agora, certo? Aqui o nosso menu principal, né? Tem alguns eventos que acontecem, esse aqui é o nosso personagem, né? É o Luffy, que é o personagem principal, coloquei meu nome aí de Capdog, que é o Capitão Dog. Cara, eu quero saber, Characters Upgrade, aqui são os personagens que a gente tem, né mano? Hum, interessante, parece que tem cores diferentes, vermelho, verde e tals. Hum, lock, aqui são todos que estão, né? É, é, bloqueados ainda. Hum, mas edit, peraí. Ah, é aqui que eu queria. Hum, que eu tô usando dois Luffy, cara. Não pode usar dois Luffy, né? Deixa eu ver. Hum, não tá pra entender, ué? Dois, três, quatro, cinco. Como assim, mano? Eu não quero usar dois Luffy. Eu tava usando dois Luffy, saca? Monk de Luffy fazendo Roro no Azuro. Eu gosto mais do Zoro do que do Sanji. Isso é evidente. Mas... Hum, bônus. Unlocked Rank 2. Total Party. Dois, três. Vamos ver. É um game, gente, muito divertido aí, de luta. Tá? É um game de luta aí. Tem o Shanks também aberto. Level 1 e 60, level 20. Olha só, os dois, os verdes vão só até level 20, cara. Mas os dois é muito bruto, né, mano? Shantoril. Homescreen Characters. Hum, next. Ok. Ah, aqui, ó, tá vendo? Homescreen Characters. O Somp. Vamos colocar o Sanji. Lógico, né? Por que que tem o Sanji verde e o Sanji azul? Hum, é ele mais velho, né? Entendi. Não tem o Zoro de outra cor? Não. Vamos com a configuração do chapéu de palha, né, mano? Pô. Top. E ótimo. Já fizemos aí a nossa PT. Vamos ver se vai dar certo. Evento. Hum, Entend. Evento. Hum, boss, event. É um evento pra lutar contra o boss. Uai. Será que a gente pode? Mas é o seguinte, gente. O jogo é muito bom, cara. Muito bom. Rock's Mission. Hum, next. 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 Ah, uma missão no dia. Aí, vamos pegar aqui, né? GIF Box. Pegar todos. Close. Aqui, ó. Mais um. Estamos ganhando um monte de prêmio que eu não sei pra que funciona, tá? Se você souber aí, você comente como é que funciona, tá? Hum, Get Point League D. É pra me subir de liga, né? Pra me subir de liga. Battle E20. Vamos tentar ir no Battle E20. League Battle. Será que é contra o player? Não sei, hein? Aí, ó. Contra o Goldy Roger. Abriu o Goldy Roger, né? Hum, muito bom. Eu não sei, gente, se esse game vai tirar a monetização por causa da música, né? Não sei. E aí, ó. 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 Aqui. Não sei como é que corre, mano. Doideira, doideira. Nós temos que pegar os territórios, né? Oh, coitados. Enemy, enemy. Homem. Eu sou mal, velho. Saia do aqui. Deixa o meu amigo pegar o território em paz. Sai, óbida. Sai, óbida. Nossa, mano. Mesmo assim, é difícil de acertar, velho. Muito... Mas é muito confuso, né, mano? Isso aqui é o quê? Player, né? Censo, não sei o quê. Assim, o Capdog e eu. Hum, doideira, hein, mano. Mas aquilo ali é o quê? É um evento, né? Transity Obtained Gente, é um jogo muito bom Mas é um pouquinho confuso Um pouquinho confuso Olha, tem Cristais, Robin Muito bom Claro, né, mano Nossa equipe só ganha Altair, Bob e Bob Subir pra Liga D Interessante Eu devo ir subindo, né, a gente deve ir subindo de ligas E vai, logicamente, aumentando Pra platina, dourado Essas coisas Diamante, né E vai abrindo aí, com certeza Cartas novas, personagem novo, né Mais robôs Interessante É um jogo muito bem feito, tá Muito bem feito Vamos ver outros modos Tem como comprar personagem, tá vendo Aqui, ó Daily Ah, nós temos que fazer também Acabar de fazer os tutoriais, né Opa Baú dourado Claro Mission Mission Pegar todas Gifbox Eu não entendo ainda Como é que usa Os Gifbox Será que é no lugar onde Pega personagem Normal Pegar todas, né Clean Monque do Luffy Brutão Olha Isso aí, Zoro Rebenta Rororoo Azor Abrimos o Somp Também Isso aí, o Somp Fez nada como sempre Ih, se deu bem Evento no evento a gente acabou de ir no evento o meu são as quest diárias né vamos ver a escolte o que significa se escolte free eu não sei mano no carácter de ti tá não sei como é que funciona ainda como é que faz para poder upgrade e change o ato e points aqui são pontos de batalha né para poder abrir coisas eu não entendi como é que faz ainda para poder abrir personagens novos né os batalha que dois o que mission pegar aqui né porque gif box lá em ao como que eu uso o gif box como que eu uso o gif box que eu não entendi será que tem o evento secundário tem evento secundário ali será que tem o upgrade exchange e acabou de fazer o anta tutorialzinho né entendi aquilo ali é coisas especialidades poder colocar no carinha né parabéns sanji o pouso em fazer nada pronto oi aqui é para o paus cara nem vou paulo zoro aqui vamos o paulo sompe também eu gosto de Hum, skill e tal Tá, e aí? Tap to unlock Charakter Vamos ver Unlock 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 Parabéns, abriu o Luffy Hum É o Luffy pequeno, hein? Medos E Ditt Petty Hum, ok Chambres Vídeo Character Então eu vou querer Betley Charakter In Use BetLarate In Use Hum Quero colocar o O Sanji O Chopper Também Ah, eu abro nível 4 Entendi Ok Ok Tem mais tutorial ou não? Hum, bacana Scoot Betley Event Daily Eu acho que tem coisas pra poder pegar aqui já Já abri, tá vendo um carinha Ah, muito bom Climb all É muita coisinha pra pegar, né? Mas não deixa jogo chato não É muita coisinha Porque é jogos novos, gente A gente acaba não entendendo nada ali no começo Mas Scoot Vamos pro batalha E Ditt Petty Stage Battle Olha, ele é esse mais de dificuldade, o carinha, ele ó Top Players Deve ter a raridade dos carinha, né? Pra poder ganhar, assim, dos personagens Acredito que os almirantes sejam brutaliscos Sagashimono, Sagashiii Os caras tão pelando Tem até o Golden Road ali já, meu filho Cê tá doido Nanaynari nanay Nanayro no 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 Eu não sei, cê é pvp, mano E deixa pego o Sanji, pego o Sanji Sanji é chato beleza, beleza, todo mundo protegendo Rocket ele deu um stun ali vambora, vambora, vambora o objetivo é roubar as bandeiras pronto, pronto o cara não deu vida, mano minha acho que completa sabe que bicho 1 vou tirar a mão da minha bandeira finish ah, muito bom, hein muito fácil eu acho que é bote não tem lógica não, mano O2, Cap, Kurark eu tá, muito bom mas muito fácil pelo amor de Deus não tem como defender, tem puxa mas muito bom olha, recomendo tá se você quer ver mais progressão do One Piece Bounty fala comigo comenta aí, meu bom, tá que eu terei o máximo prazer aí tá em trazer pra você o jogo às vezes completo e uma progressão às vezes melhor, né pra poder descobrir o que mais tem nesse game com relação ao PVP os rankings aí e tudo mais mas é um game de celular grátis muito bem feito tá eu recomendo demais eu tenho certeza absoluta que se você gosta de piratas gosta de anime você vai se divertir muito jogador nesse jogo igual eu estou me divertindo demais demais mesmo né então muito obrigado meu bom ativa seu sininho aí pra você não perder as nossas próximas lives beleza e gameplays muito obrigado aí vejo você no próximo vídeo meu bom tchau tchau